Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Bete, militante do PCO e moro em Viena. Eu gostaria de manifestar aqui o meu mais veemente repúdio aos ataques sofridos pelo Partido da Causa Operária, o PCO, pelo Supremo Tribunal Federal, que mandou bloquear todas as suas redes sociais na internet e intimou o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do partido, um ato de descarada censura. Opinião não é crime, seja lá qual for ela. Consta no artigo 5º da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Fecha aspas. Interessante é que em 2019, Dias Toffoli, então o presidente do STF, também declarou, abre aspas, liberdade de expressão não pode ser absoluta. Fecha aspas. Não, senhores juízes do STF e afins, liberdade de expressão ou é irrestrita ou é censura. Nós não vamos nos deixar intimidar. Vamos lutar pela liberdade irrestrita de expressão, da mesma forma que lutamos pela liberdade do ex-presidente Lula. Ontem foi o Lula livre, as palavras de ordem. Hoje é expressão de opinião livre para todos. Obrigada.